Quarta-feira, dia da coluna mais deliciosa do Alta Frequência, com ele, chefe Cláudio Procópio, que hoje traz uma receitinha daquelas pós-almoço, pós-jantar para pessoas especiais, sobremesa especial para pessoas especiais, né, chefe? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, queridíssima, linda, está hoje um... é verde, né? Não sei se eu tomei o talcônico também, parece ser num verde, assim, muito legal. E feliz Dia das Mulheres, você que é uma mulher que representa várias mulheres, né, que estão na batalha do dia a dia, e eu sei que o seu trabalho é um trabalho bem difícil, às vezes está quatro horas da manhã no rádio, às vezes está às cinco, às vezes está até às seis da tarde, isso aí é gostar realmente do que faz, porque nem todo mundo tem esse pico. Então, Thaís, beijo no teu coração. Eu mandei umas fotos para a produção e queria abrir a coluna, se fosse possível, se estivesse já pronto, senão a gente pode colocar no final, algumas mulheres chefe de cozinha. Olha aí, está aparecendo aí, essa chefe de cozinha maravilhosa que tem aí, é a Keila, tá? Keila Mota, que faz cestas maravilhosas, batalhadora, guerreira. Então, a nossa homenagem aí a todas as mulheres chefe de cozinha, que são, como posso te falar, são várias mulheres, né, que estão aí no mercado. Essa outra grande guerreira também, tá? A nossa chefe que trabalha com os pães, na parte da padaria, a parte de serri, tá? Que é a Tati Petel, que está do lado de esquerdo, para quem está assistindo no vídeo, e a Leila está do lado direito. A Leila está segurando o tambaqui e a Tati está segurando tipo um tacho ali de fibra, né? São mulheres que eu muito admiro, então, muito obrigado à produção, ao Rafael Campos, por ter aberto essas portas. E obrigado aí ao Max também, porque a gente fica até arrepiado, acho que pouquíssimas pessoas hoje fizeram, assim, uma homenagem realmente às mulheres e são merecedoras. E eu vou dizer uma coisa para você, Thaís, de coração. Nós, homens, devemos muito às mulheres. Só para você ter uma ideia, o Google mandou uma pesquisa de 100%, 85%, que vai ao meu canal lá no Google perguntar se são mulheres. Ou seja, as mulheres são muito mais interessadas a jantar fora, almoçar fora, do que o próprio homem. Então, a gente, de coração, a gente fica até emocionado em falar sobre as mulheres, porque, na verdade, devemos tudo às mulheres, né? É aquele homem inteligente que sabe, a última palavra sempre é o quê? É dele. É, sim, senhora, já vou fazer, o que tem que fazer agora? Vai lavar a louça, sim, senhora, já estou indo. Vai varrer a casa, já estou terminando de varrer. Então, o homem que faz isso, ele é inteligente. Uma outra coisa que eu queria falar muito rápido, uma mulher que influenciou muito na minha vida, ele se chama-se Ofélia. Então, os mais antigos, que era a Cozinha Maravilhosa de Ofélia, que era na TV Bandeirantes, às 11h30 da manhã. E foi ali, eu com 10 anos de idade, ou seja, há 43 anos atrás, vendo aquela senhora cozinhar com tanta tranquilidade, e eu numa família pobre, eu pensei, comigo mesmo, um dia eu vou cozinhar igual essa mulher, eu vou comer essas coisas gostosas. E aí estou eu, hoje chefe de cozinha, bem reconhecido nacionalmente. Então, vai essa homenagem para a Ofélia, que não está no nosso meio, já está no andar de cima, e ela me inspirou a ser o chefe de cozinha que hoje eu sou. Bom, falando tudo isso, com muita emoção, com lágrima nos olhos, vamos à receita que eu preparei para homenagear as mulheres. É um abacaxi flambado, um abacaxi flambado, olha aí quem está vendo, com uma bola de sorvete de cupuaçu com castanha. Essa sobremesa, Thais, ela foi, hoje, gratuitamente. Todas as mulheres que vieram no restaurante hoje não pagaram essa sobremesa. Essa sobremesa foi gratuita. E fez tanto sucesso, eu nem falei nada com o pessoal daqui da cozinha, nem com a minha mídia, mas eu vou estender essa promoção até domingo. Todas as mulheres que vieram à taberna, o chefe de propósito até domingo, vai ter gratuitamente essa sobremesa. É uma forma de eu dizer, mulher, muito obrigado por nos apoiar. Uma coisa muito simples, fácil, para você estar assistindo pelo Skype, já está vendo a imagem, você vai precisar, sempre vai ser receita para uma pessoa, uma rodela de abacaxi, você vai precisar de duas colheres de açúcar, açúcar cristal, você vai precisar de uma dose de cachaça, você vai precisar de uma pitada de sal e uma pitada de pimenta, pimenta do reino. Como você vai fazer a calda? Açúcar puramente numa frigideira, depois, essa dose de cachaça, pode usar cachaça de jambu, as pessoas que têm algum problema, ah, mas eu não bebo cachaça, minha esposa, não tem problema nenhum, tá, pessoal? que a cachaça, ela vai se evaporar mediante o fogo, vai ficar somente a questão do açúcar. E depois, você faz essa calda caramelizada, você vai colocar o abacaxi dentro da pitadeira, nessa calda, retira e você usa o sorvete da sua preferência. Eu, por exemplo, que eu uso pavê de cupuaçu com castanha, uma mulher também guerreira, eu sou encercado de mulheres, né? Guieda, um beijo, Guieda, que produz o sorvete. Então, você pode colocar qualquer tipo de sorvete, você pode colocar o sorvete de cupuaçu, açaí, sem preferência, um sorvete regional. Como eu sei que muitas mulheres, acho que a Thaís também é uma delas, que ama o chocolate, poderia cair muito bem também com um sorvete de chocolate meio amado. Uma sobremesa simples, muito simples e fácil. Uma outra dica, você pode fazer essa calda e deixar o abacaxi dentro da calda. Pode deixar três, quatro dias, não vai ter problema, o abacaxi vai absorver essa calda, você pode fazê-la na sexta para servir no domingo. Fica melhor ainda, tá bom? Então, é uma sobremesa simples, fácil e agora sentir um toque no coração de dizer, todas as mulheres que vier até domingo vai ter essa sobremesa gratuita aqui na taverna, é uma forma de dizer para você, mulher, muito obrigado por me apoiar. Chefe, eu ia perguntar, a cachaça do jambu também deixa aquela sensação de dormência, enfim? Ó, bem lembrado, bem lembrado, Thaís, a cachaça sendo tomada, pura, sim, você sente um pouco de dormência na língua. Já quando vai flambar, não. Mas quando eu coloco ela na calda de açúcar e faço aquele caramelo, aí aquilo já não acontece mais. O que é que eu faço? Eu tenho cachaça de jambu aqui no meu restaurante. Quando eu tenho uma pessoa querendo sentir essa expressão maravilhosa do jambu, além de colocar a cachaça, às vezes eu coloco uma folhinha que é a flor do jambu que faz adormecer. Às vezes a pessoa chega, ah, eu comi essa folha de jambu aqui, não senti dormência nenhuma. Aí eu vou na cozinha, procuro lá uma florzinha, sabe aquela florzinha do jambu? Aí eu falo para o cliente, partiga essa flor. Alô, chefe, que sensação maravilhosa, realmente agora senti a dormência. Então, na sobremesa, você não vai sentir porque ela entra em contato com açúcar e com sorvete. Mas a cachaça pura, se você tomar a cachaça, você sente um pouco de dormência, sim. Ah, eu quero experimentar essa receita. Ah, vai ser um prazer. Se você vier até domingo aqui, você vai ganhar. Eu vou fazer para você mais que especial ainda, que você é uma daquelas mulheres que eu tenho aqui no meu coração. Vou te confessar uma coisa. Todas as pessoas como você, Thaís, o Alex Ferreira, eu tenho como família, já que a minha família é vocês, a Band News de Fusora, nosso diretor Rafael Campos. Minha família, eu sou natural do Rio, minha família são todos vocês. Então, eu tenho um carinho especial por você, pelo Alex, pelo Rafael, como irmão mesmo. Não peça você que eu tenho em vocês só como colegas, não. Eu tenho de irmãos mesmo, de consideração. Eu falo isso do coração mesmo. É esse carinho realmente, chefe, que nós temos também como retribuir todos os dias nossa companhia, não só a conversa no ar, mas também as conversas de bastidores. Agradeço bastante o seu carinho, a sua homenagem às mulheres e na semana que vem a gente está de volta. Lembrando que o mês é da mulher. Hoje é o dia internacional. Obrigada, viu, chefe? Até semana que vem. Para mim, todos os dias, Thaís Gama, é o seu dia, minha linda, linda, maravilhosa. Todos os dias são o dia dessas mulheres guerreiras, que é a Band. A Band, a rádio Band, ela dá uma abertura muito grande às mulheres. A Band Nacional, as mulheres dominam ali em todos os setores. Então, eu estou feliz de estar em uma rádio que valoriza muito o público feminino. Eu que sou ouvinte da rádio Band, nacionalmente, eu vejo que ela valoriza muito a mulher. E aqui, não deixaria de ser diferente, eu vejo que as mulheres através do nosso diretor Rafael Campos são muito bem tratadas. Vejo, essa sobremesa, então, está gratuita para todas as mulheres até domingo, em homenagem ao Dia das Mulheres. Então, combinado, o chefe Cláudio Procópio volta na semana que vem. Se você, mulher, comparecer na taberna até o domingo, vai experimentar essa receita do abacaxi flambado com cachaça de jambu e sorvete de cupuaçu e castanha. Então, não perca, na semana que vem ele traz novas dicas de culinária.